Música 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 Seleun kigal Sala de novo Eu sou o presidente Zatram Sala de novo Nong Tom, Thakool, Amphawa Huan Jusko seau Habe-habe-habe-habe-habe-bálan Kodkain kohan kih-seau mai Algo de novo É um problema de novo Para que há um Porque há um grande de novo Simã Tent Obrigado por assistir. shape a primeira hora mas o tempo mas o tempo era só de vermelha e depois eu estou na linha de vermelha para mim para mim para mim para mim Sim, sim, sim. Bebonne em Pheo. Bebonne em Pheo, Fernando Pheo. Os pheo em Pheo, estava em tortução de 10 mil quimplido. Acontei em Pheo,세� estão em Pheo em Pheo para ir para a trua de 5 mil quimplido. Eu estou te ouvindo para o filho Você deve ir para o filho 맞a, fala que não é uma obra no DF é uma obra para lá porque a gente já está em silenciada E aí o que vai não é a escragar Você nunca espera para o filho? Ou não estou para o filho. O que não tem coisa para o filho? Ele você pode perguntar para o filho? Bem, ele é um grande para a ti-bapak, que não vai conhecer as pessoas. Deixar o filho igual eu, e também tem os papados no мне. Você vai se desicionar, em torno aqui em powerful sexo. Todo mundo. É, quem está no idioma, é uma palavra que a gente fala do chão querida. Obvio que é que você não vai. Você pode ler? Uma palavra que você não vai. Uma palavra que você não vai. Ah, a palavra que você não vai. Isso aí foi o que você não vai. Ah, você não vai. Desculpe, você não vai. Ah, você vai. Ah, você não vai. Se não fornega praia. Ah, você não vai. gente é adeus a ver que os mandaram. Então ele estava noές e não cafam desde que quantas vadas em mim hoje wolves de po Earl de Grava cana de Marek ... 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 um ó ó meña mas o 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 em um nuevo site para fazer o einem novo site, o 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 , o 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 e o 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 i Sarah vai ver com o o o o o R Se a ver Columpe e o o o O O O B Se a ver Columpe o el f Eve Então é só o início, o início é o início, o início é isso. Eu adiantei lá ea. Por isso o início é o início. Deja ela, o início é o início. É dejeito. Uma imagem aqui, no professor Nong é oственно. Isso é um da imagem. Eles são de uma imagem aqui. Eu sou a pessoa que precisava 20,000 de freres... aогоan. C, 0,00, C, 0,00, C, 9, 0,00? Esse é o semana para o número de vinhardos aqui. Sim, você está a primeira imagem? Sim, você está a primeira imagem? Bom dia. Vai no charger pra alberto. O fito. Olha só aqui. Aqui se lembra. O triste. E o sol boa. Leio. Se anivia uma torta-la-nachete, aqui é outra pegue também. Um está heróis muito lindo? O que stiffos했습니다 Para eles se live Para eles se mais O que há? Escolرك-se-se Portanto lá, manifestou nota gente asconto minha goat Kathy Se inscreva no canal. É um eau mundo com o outro Por que você está vendo? Isso é um brilhante de um absurdo Que é o americano Aqui que vocês estão a ver um brilho Bem, quando vocês vieram de um brilho E aqui... Eles se negros Deu um novo mundo E um brilho E se negras Messe negras Se negras Se negras Quem é o cara Pediu prazer Por que nós saímos No brilho Meu papel Marri ficaram printed-diam-rin-brot-fil-fá é o Michael Faraday Michael Faraday foi indignante de K minute-diam-brot-fil-fil-fá The Michael Faraday foi indignante de K200-fil-fá is a civil-narrottland-file-fá foi indignante de K200-2374 a gente March 22,992 no Ritincon de K200-1791 é um dos resultados de K200 En tracked quebra feira a redecis Bored vando na ilusão Un amplado peut chegar Ou Giancarlo Slum De�� por favor, era muito grande Tem quesemos conhecermos R takim prazerão Se zachar mediclinas É importante Ela é um foi E aí, o que é o que é o que é o que é o que é? Isso é um dia de Dumas, que é uma marca que se falasse esta lá, é um dia de um dia para falando sobre sua marca. É um dia de uma marca, mas dessa marca a cara a propósito da marca. Aquinos, um dia de Tobre de Madras, um dia de Jou. Um dia de Jou. Um dia de Jou. Um dia de Jou. Mas você deve ter hoje um dia. Um dia se conhece você quer dizer... Obrigado. Tão frAn uma, tranços franceses e laks, PINK, PIN, PIN 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 E aí Mas agora eu vou Fins more through! Fins mais Você pode ir para o Barrage Obrigado. em dia de chamar oi 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 a oi 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 Verme é um alho como um grande LeNDE de정ante como um profeta No mundo não existe Capaz 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 Ais que aí, K.A.O.H.A.L.E.N. As exemplars are Sim Para que você estava ouvindo 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 Então reconhecido com um Que tomara pertama Lembora finde速 Dece � goed sabemos que�� Para a banquenta vça orrã foi O que a reasoning Virtual né Vamos gente He Você vai para o primeiro. Aqui, o que é? Isso é o seguinte. O que é o que é? 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 O que é que é? O que é o que é? O que é o que é? Então aqui é um formato, tônio, necessário e mais um a mais um Nino Obrigado Criança um Criança Um Um E um Sim, oi, oi. Leve-in-ação por ser honesto e o freio O frio é uma honra conversa Você é sempre que está muito bonito você é um salts da manhã você é o frio da manhã E é o frio da manhã e o frio da manhã sua loja do rio Você sabe que está a roberta o frio da manhã Você sabe que está só Esturando. Por isso não tem que você sabe Você sabe que está a sua vida Você sabe que você sabe Você sabe que está a sua vida Coração, Clemão, 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 Clemão Coração, Clemão, Clemão Talvez, Paulo, California Quo Pinho, Coelho Oh, Kahn, Cora É a Cora Mas tem muito claro a gente Obrigado. foram fazer o trabalho com a creação de equipe de alas. Salva o treino da equipe de alas. E acabou de imaginar que a gente tem antes na equipe de alas, E aí O que é o que é o que é o que é o que é? Eu estou aqui para ver vídeos Ok, porque estava em que se sienta, É um grande roda, Sebastu aqui é o nosso canal, sendo uma boa de Elon que eu sou, de mim qualquer screen, no mundo está em recebeu, que seja fazer uma boa qualidade da oi. Ou seja, que você pode fazer um quente e vulto. Você pode fazer um quente aqui. Mas ela é um pouco de cara de cara para pegar, com a mulher e não está. Você vai poder comer,99? Eu não sei, que você pode comer. Você vai comer porque você vai comer? Lieu que ele passeu então? Mas, ele deve ser um acionista Mas, ele deve ser flexível Mas deve ser um acionista A gente deve ter manual que o alas Mas olha aí, você deve estar com o cabelo Láudio que consiga a gente developed este momento Ele pujaした idade Seja violenta Você deve ter valido Vamos ao mesmo tempo Aqui vamos a comer Láudio é banho Mas não hi haja Ele não vai estar com o problema Não vai estar com o problema Seguindo, o que é 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 Obrigado por assistir. O que é o que é isso? para abrir o carro na hora E aí 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 Então vocês estão fazendo aqui Vocês estão me filmando no vídeo Clipse de hoje em 20 minutos E se ver que os ativos Estão aqui para um dos milhantes Vão a ser uma das minhas Um dos milhantes 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 Vocês devem começar paraKayura Emprunga de pêmeras e steelheaders E bairas e steelheader Tevei de bolsoa emprunsa 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 Que coméramos aquele bacto Emprunsa 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 A espéria Emprunsa tá aqui né mantejo gente tá aqui cara eu eu quando você olha você olha é Você você em é você que está você 자� Por que o presidente Simo signo, barra de juan e-mails Crueira T. E-101 Rua A$1 Simo, barra da sabreira E-mail. E-mail é para o pereira - Não me compartilhar, então. e só queimbra olisобora Ou então, o frio é comenta tem no牢 éuesas O que é o que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal. que a chegar na toda hora do 배ciava na equipe de galopou na equipe de Messias Renda de Geop Atender. 1. 1. 2. 2. 1. Bhan FAM, 2. E aí 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 E aí